A chuva deu uma nova trégua em boa parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O sol, inclusive, voltou a aparecer, mas as temperaturas continuam baixas. Vamos saber como fica o tempo neste fim de semana com o Marco Antônio Mendes. O que indica a previsão para o sul do país? Marco, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha a gente também. Pois é, o Rio Grande do Sul vai ter uns dias de trégua aí pela frente, o que nesse cenário acaba sendo muito importante, né? Para o pessoal que está passando por toda essa tragédia lá também. Bom, até choveu em algumas cidades da região norte do estado e também da serra, volumes até considerado alto em algumas dessas regiões, mas sem que isso provocasse, então, grandes transtornos, né? Essa chuva agora, ela começa a se deslocar pela região sul. E as imagens de satélite que a gente vai ver, elas ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Porque grande parte do território do Rio Grande do Sul, veja, as nuvens já nem estão mais aqui em cima. Elas acabam se concentrando muito mais agora em Santa Catarina e avançando também para o Paraná. E aqui elas devem permanecer o fim de semana todo. Inclusive, esses dois estados estão em alerta para fortes temporais. As regiões que mais precisam de atenção em Santa Catarina são essas aqui, a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, o Norte do Estado, o Planalto Norte também. No Paraná, algumas dessas regiões são justamente o sudeste, o centro-sul do Paraná e também a região metropolitana de Curitiba. Inclusive, com classificação de perigo extremo, porque os volumes de chuva podem ser muito altos, com ventos chegando a 85 km por hora. E a gente separou algumas cidades para que você possa entender, então, a intensidade dessa chuva prevista. Em Florianópolis, amanhã, estão sendo esperados 50 mm de chuva. Em Curitiba, 65 mm. Isso aqui, gente, é muita água. E a gente sempre lembra aqui que a chuva, até uns 20 mm, é considerada moderada. Até uns 30, então, ela já passa a ser um pouco mais forte. Só que a partir disso, inclusive, com o que a gente está vendo aqui, passa a ser um temporal muito mais extremo. E é isso que deve acontecer nessas regiões. Então, se você mora em algumas dessas cidades que têm volumes um pouco mais elevados, é preciso ficar atento às orientações da Defesa Civil.